Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já o conjunto de esclarecimentos que foram aqui prestados. Permitam-me, eu tenho que fazer uma consideração inicial, porque reiteradamente são ditas mentiras relativamente à intervenção do PCP e nós temos lutado a intervir de sempre com o objetivo de promover a produção nacional do nosso país e reduzir a nossa dependência, que haja um investimento, de facto, na modernização do processo produtivo. Aliás, estes são aspectos que temos bem presentes naquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento, quer para a região de Setúbal, quer para o nosso país. Houve, de facto, a destruição de um conjunto significativo de empresas e de postos de trabalho no Distrito de Setúbal e isso é resultado da política de direita e da integração de Portugal na comunidade europeia e agora hoje da União Europeia. Essa é que é a verdade que os senhores querem sempre esconder dos olhos das pessoas, mas esta é a verdade e, portanto, queria aqui deixar isso bem claro e que muito levou a situações de pobreza e dificuldades dos trabalhadores do Distrito de Setúbal, graças à política direita que os senhores apoiam.